Eu sei que é preciso partir, pois a noite chegou Sem ti eu não sei onde ir, já nem sei mais quem sou Este amor que há pouco nasceu, eu juro será todo teu Quero te amar, não me deixes partir, não, não, não Meu amor não manda embora, este ser que te adora, quero te amar Deixa a noite ir caminhando, não importa, estou amando, quero ficar Cada minuto sem ti é um infinito de dor Ama-me esta noite querida, deixa eu ficar Ama-me esta noite, ama-me esta noite, ama-me esta noite Eu tanto esperei encontrar um amor como o teu Agora parece mentira o que aconteceu Quando este amor floresceu, senti que eu era só teu Ninguém no mundo vai dar tanto amor como eu Meu amor não manda embora, este ser que te adora, quero te amar Deixa a noite ir caminhando, não importa, estou amando, quero ficar Cada minuto sem ti é um infinito de dor Ama-me esta noite querida, deixa eu ficar Ama-me esta noite, ama-me esta noite, ama-me esta noite Deixa eu ficar 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 Deixa eu ficar